Magalhães Rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem magalhães Rojão Traz a senha pro fogão DTT coração Hoje é um dia de sol Alegria de chovão Meu dever de verão Vem magalhães Rojão Traz a senha pro fogão DTT coração Hoje é um dia de sol Alegria de chovão Meu dever de verão Calango lango no calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e com outra filha pra criar Calango lango no calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e com outra filha pra criar Calango lango no calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e com outra filha pra criar Vem, Magalhães, Rojão Traz a senha por...